Gravando mais uma partida entre... Sobre na isso! Clube para seis, acontecimentos da casa da fazenda Toca do cuelho, pé de manga O jogo continua! O jogo está na torre para o ensino Algo está na casa da fazenda Isso aí! Obrigado. Obrigado. Esse é o torneio do Cubo do Atlântico, hein? Torneio. O instrumento muito de ovo. Toque-me. Toca do coelho. O instrumento do coelho. Deixa o espírito. Está noche, está noche. Está noche. Muito bem. É, a partida está indo feia, sacoche hein, está indo rápido a partida É, a partida está indo feia. O jogo é difícil hein, vacilou dançou, hoje não lança hein. É, a partida está indo feia, sacoche hein, vacilou dançou, hoje não lança hein, vacilou dançou. Olha o jogo dando confusão, olha o que está acontecendo, olha a partida fechando. A partida fechada há uns 4 minutos, 28 segundos, a vida boa. Ô amigo, o que aconteceu? O que aconteceu? É Nailton mesmo? É, o Flávio veio a comer hein, mas é, o Flávio. É. 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 É.